Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar, esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim, é por você que canto Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver É por você que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça, seja lá o que for Cada dia que passar eu quero ainda muito mais Seu amor É por você que canto Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver É por você que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Pode o mundo virar contra mim Aconteça, seja lá o que for Cada dia que passar eu quero ainda muito mais Seu amor É por você que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça, seja lá o que for Cada dia que passar eu quero ainda muito mais Seu amor É por você que canto É por você que canto É por você que canto Por aqui Por aqui eu não posso mais ficar Hoje mesmo vou deixar esta cidade Vou à procura nem que for no mundo inteiro De uma mulher que me ama de verdade Eu cansei de ser enganado Por alguém que dediquei o meu amor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor É verdade, dessa vez eu vou deixar A mulher que foi minha companheira Viver com ela Viver com ela não pretendo nunca mais Não quero ser enganado a vida inteira Para sempre deixo livre o seu caminho Partirei, vou viver em outro lugar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Por aqui eu não posso mais ficar Por aqui eu não posso mais ficar Hoje mesmo vou deixar esta cidade Com a procura de uma mulher que me ama de verdade Com a procura além que for no mundo inteiro De uma mulher que me ama de verdade Eu cansei de ser enganado Por alguém que dediquei o meu amor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor É verdade, dessa vez eu vou deixar A mulher que foi minha companheira Viver com ela não pretendo nunca mais Não quero ser enganado a vida inteira Para sempre deixo livre o seu caminho Partirei e vou viver em outro lugar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Quando olho em minha volta Onde quer que esteja eu sinto a solidão Viu nesse desespero E você não vem por ter razão Minha vida está perdida Já não sei pra onde eu devo caminhar O meu tempo eu sinto E eu preciso amor Me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar Pra dizer que eu fui um tolo Pra dizer que o sol você é o meu amor Pra dizer que o meu caminho Pra dizer que o meu caminho Me encontrar Me encontrar Me encontrar Música 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 Pra dizer que eu fui um tolo Pra dizer que só você é o meu amor Música Pra dizer que o meu caminho Tem que ser aonde você for Música Só agora eu entendo E não posso nunca E não posso nunca nunca lhe deixar Música Cada instante eu vou morrendo E é preciso amor Me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar Música Me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar Música A CIDADE NO BRASIL 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 Que me manda Trouxe aos meus pés E eu chamei Chamei ali Estou aqui E eu chorei Chorei Uma só por ti Esquei na areia O teu rosto lindo Sempre sorrindo Talvez de mim A onda mansa Tudo apagou Mesmo a esperança De te encontrar E eu chamei Chamei ali Estou aqui E eu chorei Chorei Uma só por ti Segui ouvindo Um sigo ao longe Que anunciava Que ia amanhecer E eu chamei Chamei ali Estou aqui E eu chorei Chorei Uma só por ti E eu chamei Chamei ali É isso Vai amor Você diz isso Com jeitinho Ai amor Quando eu te faço Algum carinho Ai amor Esse suspiro Vem de dentro De você Ai amor É tão gostoso Ver teu corpo Estremecer Ai amor Quando eu te aperto Em meus braços Ai amor E quando eu sinto O teu morro Masso Ai amor Também suspiro E fico louco Sem querer Ai amor Essa loucura Do amor Me faz dizer Que eu não vivo Sem você Que só você Me satisfaz Que eu morreria Nos teus braços Feliz ouvido Esses teus Ais Ai amor Ai amor Ai amor Ai amor Também suspiro e fico louco Sem querer Ai amor Essa loucura do amor Me faz dizer Que eu não vivo sem você Que só você me satisfaz Que eu morreria Nos teus braços Feliz ouvindo esses teus pais Ai amor Zéssico O príncipe das teclas Vi os seus olhos brilhando De tanto amor Então resolvi me entregar Completamente Você se tornou O meu mundo E a mais pura verdade Felicidade Conheci Te amando loucamente Você me ensinou Você me ensinou os caminhos Do amor verdadeiro Tudo que você dizia Eu acreditava Quase morri Vem arrancar Vem arrancar essa dor Que você colocou Dentro do meu peito Você me ensinou os caminhos Do amor verdadeiro Tudo que você dizia Tudo que você dizia Eu acreditava Quase morri no momento Em que fiquei sabendo Que ele ia perdendo Para outro Para outro eu estar Quem será seu outro amor Por que me traiu desse jeito Vem arrancar essa dor Que você colocou Que você colocou Dentro do meu peito Quem será seu outro amor Por que me traiu desse jeito Vem arrancar essa dor Que você colocou Dentro do meu peito Sinto que você está dividida Entre ele e eu Não sabe o que é melhor Pra sua vida Se é ele ou eu Vejo que essa dúvida Lhe cala Toda vez que alguém Vai lhe perguntar Quem mais lhe agrada Eu nem mesmo sei Eu já fiz e tudo pra entender O que me faz Tão parecido assim com ele O que me falta Que você procure nele O que é que eu tenho Que ele ainda não lhe deu Diga como os dois Diga como os dois tem mais ciúme O que mais sofre Quando você vai embora Eu só lhe adora Eu só lhe digo Nesta situação Dois amores dentro do seu peito No seu coração Eu já fiz e tudo pra entender O que me faz O que me faz 80 graus 80 graus Se alguém te perguntar Se eu sou ainda Se eu sou ainda O seu grande amor Responda apenas Que não vai contar Os nossos segredos Deixa a dúvida no ar Pra ninguém saber O que aconteceu O amor de repente O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz Como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Eu notei que era só O que aconteceu A gente não teve culpa Se a solidão Baixou da boa da saída A vida passa nessa e vai e vem Amores são coisas da vida Deixa a dúvida no ar Pra ninguém saber O que aconteceu O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz Como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Eu notei que era só O que aconteceu A gente não teve culpa Se a solidão Baixou da boa da saída A vida passa nessa e vai e vem Amores são coisas da vida A gente não foi feliz Como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Quando aprendi a te conhecer Eu notei que era só O que aconteceu A gente não teve culpa Se a solidão Baixou da boa da saída A vida passa nessa e vai e vem Amores são coisas da vida 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 O mel do seu beijo tem um gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu, ninguém te ama como eu Não deixe o sonho se acabar Meu coração é seu lugar Meu corpo é todo seu O teu calor me aqueceu Não deixe a chama se acabar Meu coração é seu lugar O mel do seu beijo tem um gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é seu lugar Meu corpo é todo seu O teu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te pertenceu Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é seu lugar Meu corpo é todo seu O teu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é seu lugar Te amo demais Me amargo em você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Existe uma chama Existe uma chama Em meu coração Venha comigo Sente o amor Não diga não Me diz o que faço Me diz onde vou É triste demais É triste demais E ver sofrendo assim Como estou Eu posso te dar Tudo o que quer Você não me liga E não me ajuda A esquecer É muito comum É muito comum No amor A gente perder Te amo Te amo demais Te amo demais Me amargo em você Fico tão triste Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Existe uma chama Existe uma chama Existe uma chama Em meu coração Venha comigo Venha comigo Sente o amor Não diga não Me diz o que faço Me diz onde vou É triste demais Viver sofrendo assim Como estou Eu posso te dar Tudo o que quer Você não me liga E não me ajuda A esquecer É muito comum Do amor A gente perder Te amo demais Me amargo em você Fico tão triste Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Lembrando você Existe uma chama Existe uma chama Em meu coração Venha comigo Sente o amor Não diga não Eu te amo demais Eu me amargo em você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Lembrando você Eu te amo demais Eu me amargo em você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Lembrando você Apareceste afinal Apareceste afinal Torturando esse ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Quero viver junto a ti Por toda vida Pensando em ti Pensando em ti Meu amor Pensando em ti As vezes eu me pego a pensar E acho que é melhor terminar O nosso caso complicado de amor Sei que pode ser ilusão Um amor com muita paixão Capaz de terminar O nosso caso de amor Amor Mas quando estou distante Penso em você Mas não sei o que fazer Se a distância nos separa Eu fico mal Sem você Não dá pra ficar Sem você Quero te ver Amor Você é o meu prazer Índio Marques O sucesso continua As vezes eu me pego a pensar E acho que é melhor terminar O nosso caso complicado de amor Sei que pode ser ilusão Um amor com muita paixão Capaz de terminar O nosso caso de amor Mas quando estou distante Penso em você Mas não sei o que fazer Se a distância nos separa Eu fico mal Sem você Não dá Pra ficar Sem você Quero te ver Amor Você é o meu prazer Fico mal Sem você Não dá Não dá Pra ficar Sem você Quero te ver Amor Você é o meu prazer Sem você Não dá Com você Não dá Sem você Não dá Esse amor Este amor tão complicado Me deixou apaixonado Em delírio de amor Eu estou tão dependente Coração tão carente E só chama por você E só chama por você Minha vida está em jogo Vou ficar louco Vou ficar louco Em delírio de amor A mulher que eu amo Foi embora pra distante Não mais voltou A mulher que eu amo Foi embora pra distante E eu sozinha aqui estou Meu coração está em chama Eu estou louco Eu estou louco pra te ver Eu estou em delírio O coração reclama A falta de você Meu coração está em chama Eu estou louco pra te ver Gilar dos CDs Sucessos e lançamentos Só tocam aqui Mas uma certeza Peria o meu amor Por um ciúme esforço Entre ela e outro Tudo acabou Ele vinha abraçada Com outro alguém Voltei de onde estava Sem falar com ninguém Quanto tempo eu sofri Pensando que era uma traição Só agora eu descobri Que aquele homem era seu irmão Ai, 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 ai Eu perdi minha paixão Ai, 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 ai Por isso eu sofro na solidão Mas uma certeza Seria o meu amor Por um ciúme esforço Por um ciúme esforço Entre ela e outro Tudo acabou Eu vivi Eu, ai, 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 ai Sem falar com ninguém Quanto tempo eu sofri Pensando que era uma traição Só agora eu descobri Que aquele homem era seu irmão Quanto tempo eu sofri Pensando que era uma traição Só agora eu descobri Que aquele homem era seu irmão Ai, 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 ai Como dói meu coração Ai, 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 ai Por isso eu sofro uma solidão Ai, 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 ai Hoje eu sofro uma solidão Ai, 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 ai Por isso eu peço seu perdão Ai, 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 ai E ai, ai, ai E ai, ai meu coração Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto